Olá, você acredita em reviravolta? Tem muitos eleitores e muitos candidatos que podem dizer assim Eu não desisto nunca Seja do Meirelles, o Álvaro Dias, o Ciro Gomes, o mais enfático Pra muita gente já tá decidido, é Bolsonaro e Haddad ou Bolsonaro Para o Boulos, talvez não Desistir do Brasil, nunca Boulos emocionou o Brasil ao falar de democracia Para muitos dos seus eleitores, não acaba nunca a eleição Para Cabo Daciolo, ele tem certeza Amanhã, no domingo, quando o Brasil abrir as urnas 51% vão escolher Cabo Daciolo Para o Haddad, o Brasil tem que honrar, fazer glórias ao PT O PT inovou, o PT pensou nos pobres, pensou no social Para Bolsonaro, dizer o que desse cara? Para ele, para os seus eleitores, ele é tudo de bom Tudo que há de melhor para o Brasil Para os eleitores do Ciro, talvez esses são os que não desistem nunca Eles estão nas redes sociais, no sábado, na sexta, na quinta, antes das eleições Ciro vira Ciro, vira Ciro Eles parecem que não vão desistir e acreditam sim que vai dar Bolsonaro e Ciro no segundo turno Será? Você acredita que Ciro Gomes vai lá? O capitão vai chegar para enfrentar o Bolsonaro no segundo turno? Ou você acha que não? Já deu tudo que tinha para dar Já a Marina parece que já desencantou Mas seus eleitores estão até belos na internet Muita gente dizendo que vota nela de forma consciente Sabendo que vai votar Embora que a Marina não ganhe, não vá para o segundo turno Ou aconteça alguma coisa Mas eles continuam sim do lado de Marina Silva Já para a maioria das pessoas, o segundo turno já está de pé Haddad contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Haddad As cartas já foram lançadas E você acredita em quem? Vai dar Bolsonaro? Vai dar Haddad? Ou vai dar uma reviravolta de alguém? Vou te deixar um trailer então daquele que mais acredita na sua posse Naquela virada por cima 51% bloco social Até 1º de janeiro Posto do presidente chegando Glória a Deus